Muito bem, então vai começar o jogo, o time do esporte do meu lado esquerdo, o time do Ituano com a camisa branca defendendo o lado do placar, tá rolando a bola na ilha do Retiro. Esporte Ituano Transamérica, Transamérica Elias Pereira Com você, torcedor brasileiro, feliz da vida por estar ao seu lado, nas ondas do futebol, lá vem o time do Ituano, na primeira, o toque de cabeça pro gol, gol do Ituano. Um toque de cabeça do Matheus Codorini, no início do jogo com 30 segundos mais ou menos, um ataque pela direita já pra mandar a bola, no fundo do barbante tirando o zero do placar, Ituano abre a contagem e o tirou o zero no início do jogo, toque de cabeça, Tarsis. É mais uma vez o esporte tomou gol no começo do jogo, né? Foi assim contra o Guarani e aqui agora na ilha do Retiro. Jogada pelo lado direito do Helio Borges, é bom jogador. Não pode deixar o Helio Borges livre. Ele foi ali de fundo e fez o cruzamento. Matheus Codorini se antecipou e tocou na bola e ela morreu no fundo do barbante. Matheus Codorini abrindo o placar na ilha do Retiro com menos de um minuto escreve. Esporte zero e Tuano é um de primeira. Que coisa! Mal começou o jogo e o Leão já tá perdendo. Um minuto e quarenta, galera. Toca a bola o time do esporte na defesa. Olha o Juba faz o cruzamento, o goleiro tira. A bola tá viva, fora da grande área. Vem ali o toque do Ronaldo. O Ronaldo encostou, a bola cai pra Luciano Juba. Lá vem cruzamento, cruzamento com força. Toque de cabeça pro meio ali do Jorginho. Afasta o goleiro, afasta a zaga no segundo lance. Ela vem aqui no setor de intermediário, o time do esporte tem o domínio. Vem Everton, se atrapalhou, perdeu. Recuperação é do time do Ituano que desce em alta velocidade. Helio Borges chegou na linha de fundo. Atenção, parou, tentou cruzar, cruzou. A bola vai passando. É gol do time do Ituano. Gol do Ituano! Que coisa! Um cruzamento que passou no meio de todo mundo. E se apresentou ali pro time do Ituano mandar pra o gol com cinco minutos e meio. Fazendo dois a zero. Um apagão geral na ilha do Retiro. O time do esporte leva o segundo gol. Num ataque fulminante novamente pelo lado esquerdo. A bola foi cruzada e lá dentro foi completada. Parece que houve um toque contra em Tarsis. Exatamente, Elias. A impressão que eu tive é que eu tive do outro lado que teve um toque no jogador do esporte no cruzamento do Ian Rolim. Que apareceu nesse contra-ataque com a equipe do Ituano pelo lado esquerdo. Fez o cruzamento e ela adesinhou no jogador do esporte. É, Vertão. No fundo do barbante. É, rapaz. É, o Ituano faz o segundo gol no comecinho. A bola adesinhou no Everton e morreu no fundo do barbante de primeira. Incrivelmente. Esporte zero. Ituano 2. Pois é, José Silvério. E aí, Silvério. Lá vem o lançamento. Na direita. Recebe o time do esporte. La Bandeira pede. A bola foi tocada pra trás pra Ronaldo. Ronaldo pra Fábio. Fábio encostou. Atenção. É Sabino. Sabino rolou na esquerda. Lá vem o esporte. Luciano Juba cruzou. Pra Love. O zagueiro tira. Vem La Bandeira. Briga por ela. Passou por ele. Vem tocando o Jorginho. O esporte em si se afasta. A zaga do Ituano de novo. É pressão do Leão no ataque. E já recupera a bola. Ela vem pra Luciano Juba. Vai cruzar de novo. Lá vem bola na área. Por baixo. Zaga tira. Voltou pra Ronaldo. Golaço do esporte. Golaço do esporte. Golaço do esporte. 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 Ronaldo Henrique. Pegou de primeira. Uma bomba de perna direita. Aos 19 minutos de espetáculo. Aos 19 minutos de jogo. Pra diminuir a vantagem. O esporte entrar no jogo. E pra buscar a virada. Ronaldo Henrique. Uma bomba e uma pintura de gol. Com a perna direita. Pra sacudir. Pra balançar. A ilha do retiro. É gol do Leão. Não é gol do Leão. Não é gol do Leão. Não é gol do esporte. O detalhe. É com você, Tarsis. Um golaço de Ronaldo Henrique. Para colocar fogo na partida. Que golaço. A bola veio. Primeiro no contra-ataque. E o Helio Borges não dominou. A bola veio a saga do Ituano que afastou. E na entrada da área. Ronaldo Henrique acertou uma acertada no campo esquerdo. Na costura da rede. Ela veio queimando grama. Sem chances pra Jefe São Paulino. O esporte diminuiu. Ronaldo Henrique. O esporte. Dois para o Ituano de primeira. Maravilha de gol. Essa é a Rádio Transamérica. A melhor do futebol.